Olá meus amigos, estamos novamente com mais uma edição do Agitaí, esse programa está sendo um sucesso, muita gente está perguntando onde que passa, que horas que passa, gente aqui na Rede Central TV, toda segunda-feira, esse horário às 9 horas, a gente tem sempre um convidado diferente, e não podia ser diferente essa semana, temos então uma especialista em estética, ela veio, vou contar já já tudo para vocês, primeiro eu quero que ela se apresente, ela é a Carla, e ela vem do Paraná, tem muita bagagem em que ela vai contar sobre beleza para a gente, sobre autoestima, então já apresento para vocês a Carla, o sobrenome dela é Novik, eu não sabia nem pronunciar, eu precisei dar uma, assim, uma vasculhadinha aqui antes, né? Se apresente para a gente, Carla, seja bem-vinda ao programa, vai ser um sucesso essa entrevista, gente, fiquem aqui, ó, o telefone da produção já está aqui, já comecem a mandar aqui umas questões, uns elogios, o que vocês quiserem saber sobre estética, beleza, saúde, tudo mais, então, Carla, conta para nós um pouquinho de onde você veio, como que você começou nesse mundo da beleza, porque a estética não deixa de ser um mundo da beleza, né? Você já veio, assim, com aquela coisa de infância, de se pintar, se maquiar, se rebocar, ou você, assim, tinha uma outra profissão e, de repente, caiu de paraquedas na estética, como é que foi para você? Desde a infância, já sempre gostei dessa área da beleza, eu participei muito de desfilhos, na época de adolescência, adolescência, quando eu era criança, gostava muito também de pintar as amiguinhas na escola, isso foi continuando, a minha mãe sempre gostou de frequentar também clínicas estéticas, fazer massagem, então eu acompanhava ela e sempre achava bacana, quando eu me formei do terceirão, então eu já tinha certeza onde que eu queria seguir, era essa área da beleza mesmo, essa área da autoestima, né? E terminei o terceirão, já fui atrás de faculdade, que eu queria uma graduação, que até então eu não sabia que tinha um superior em estética, né? Achei que tinha que fazer, de repente, alguma outra faculdade, depois me especializar, de início eu iria fazer fisioterapia, para me especializar em estética, e depois eu descobri que tinha o superior em estética, foi quando eu fiz a inscrição pela internet, para Curitiba, né? No caso, eu morava em Santa Catarina, né? E fiz o vestibular em Curitiba, passei, de início, assim, fiquei muito, né? Não via a hora, ao mesmo tempo, assim, quando caiu a ficha, que, ah, vou embora para Curitiba, vou sair de casa, vou ficar longe da família, eu tinha 17 anos, então... Você abandonou tudo para viver um sonho? Foi para viver um sonho, então minhas amigas, tudo lá, eu não conhecia Curitiba, nunca tinha vindo para Curitiba, não tinha amigas aqui, enfim, vim com a cara e a coragem. Graças a Deus deu tudo certo, mesmo que no início foi um pouco difícil, normal, mas eu cada vez, cada dia que passava, eu fui amando cada vez mais a estética, como toda faculdade no início tem aquela teoria, né? Então, eu queria que ela seja de logo querer fazer os cursos, logo querer trabalhar na área. Que eu praticara já, né? Eu já queria praticar, já queria aprender nas amigas, então eu comecei a fazer cursos fora também, em outras instituições, enquanto eu estudava teoria na faculdade, né? Então, comecei a fazer uns atendimentos em casa, com a família, com umas amigas, e aos poucos, daí eu me formei em 2010. Eu já atuava na área, na verdade, em 2010, quando eu me formei, né? Eu comecei a atuar na área em 2009, numa clínica. Quando eu me formei em 2010, aí 2016, de 2010 até 2016, eu comecei a trabalhar por conta, né? E a partir de 2016, eu adquiri o Essenza, né? Que é uma empresa que eu tenho até hoje, a clínica de estética Essenza, junto com o meu esposo, que é o meu sócio. Que legal! E você, assim, antes de ir pra esse meio da estética, você tinha feito alguma coisa, por exemplo, de maquiagem, artística, ou maquiagem comum, sei lá, pra festa, formatura? Não cheguei a trabalhar com isso, não. Você foi direto já ao ponto? Já fui direto no ponto. E a estética, ela envolve... é estética e cosmética? Que fala ou é separado? É estética e cosmética. Ah, então ela envolve as duas coisas, vamos dizer, né? Envolve as duas coisas. Tanto é que na faculdade a gente tem até a matéria de maquiagem também. Aí lá você aprende a se aprofunda mais nessa parte. Se aprofunda mais. Então, assim, tem várias matérias. Aí você vai escolhendo qual área que você quer ir mais. Eu, no caso, eu escolhi as duas partes, de facial e corporal, mas sem ser maquiagem, essas coisas, né? Mais, digamos, clínica, né? Sei. E geralmente, assim, as pessoas que procuram... Geralmente é quem tá... Lógico, a autoestima da mulher sempre tem aqueles altos e baixos, né? Tem. Mas, assim, pra vocês, eu acredito que vocês têm que ser quase que uma psicóloga, né? A gente acaba sendo. Porque vocês vão ter que trabalhar a estética, mas automaticamente a autoestima, a emoção da pessoa, né? Porque ela quer sair de lá melhor do que ela entrou. Sim. E teve algum momento que aconteceu, assim, de vocês, por exemplo, ah, você fez algum procedimento, você tava conversando com alguém, assim, que você fez o procedimento e finalizou, e a pessoa continuou da mesma forma, saiu daquela forma e você se sentiu mal por aquilo, pelo atendimento, assim, que você... Você sabe que não foi você, você sabe que é com ela o problema, mas você se sentiu mal. Questão de resultado, você quer dizer... Isso, uma questão de resultado. Sim, já aconteceu, porque não depende só da gente, né? Depende da cliente também. Então, por exemplo, um tratamento pra redução de medidas, né? Gordura localizada. Então, a gente vai montar um protocolo específico pra cliente, fazer toda a nossa parte em clínica, né? Mas também tem a questão da cliente se cuidar em casa, né? E, às vezes, nem é por maldade da cliente ou por preguiça. Muitas pessoas, às vezes, têm compulsão, acabam comendo a mais, e acham que a gente tem que, ali, dar um jeito. Então, óbvio que já aconteceu, sim, da cliente não ficar tão satisfeita com o que ela esperava, né? Mas não era por nossa questão, assim, digamos assim, né? Faltou um pouco da parte dela. Um pouco da parte dela, que acho que é o, vamos dizer, o 50%, 90% quase, né? Que é você se cuidar... É, 50, 50. 50, 50. Legal. E nesse meio, assim, já aconteceu alguma coisa, por exemplo, engraçada ou constrangedora? Que você também foi, por exemplo, fazer algum procedimento e, sei lá, fez alguma coisa que deu ruim ou que a paciente sentiu muita dor, que gritou, que você se assustou. Você lembra de alguma coisa que tenha acontecido, assim? Já aconteceu, sim. Foi na depilação a laser. A gente trabalha hoje com depilação a laser. Nosso método é indolor, é tranquilo. Mas uma área específica, normalmente, região mais íntima, assim, ele acaba tendo um pouco de sensibilidade. Então, teve um momento que a cliente levou um susto ali e chutou, assim, a cabeça... Isso na clínica que vocês atendem? Aqui na nossa clínica. E lá faz quais procedimentos, assim, tudo, o pacotão, assim, vamos dizer, os principais, que mais sai? Olha, a gente trabalha com toda a parte de facial e corporal. Então, a gente tem inúmeras opções de tratamentos, né? Hoje, o que mais eu trabalho, o que mais tem procura é a depilação a laser. A gente tem também a parte da cribofrequência, é um equipamento que eu trabalho hoje bastante. A cribofrequência, ele trabalha facial e corporal, rejuvenescimento, gordura localizada, flacidez tissular e celulite. E também o Spadei. É um procedimento que as clientes procuram muito hoje pela questão já do bem-estar também, né? Não só estético, mas o bem-estar, então o Spadei sai bastante. Nossa! E essa depilação a laser eu nunca fiz, eu tenho até curiosidade em saber. Não sei porquê, mas na minha cabeça me dá uma impressão de que ela vai queimar o lugar, assim, tipo, fazer uma ferida. Ele faz ferida mesmo? Não, não faz nada. A palavra laser assusta mesmo, né? Mas, assim, existem inúmeros equipamentos de laser. Hoje a gente trabalha com uma tecnologia, hoje, no mercado mais avançada, que é o cristal 3D, onde tem os três comprimentos de onda, que hoje ele trabalha no método indolor, então ele não marca a pele, não danifica, não deixa vermelho. O equipamento que a gente trabalha não tem restrição de sol, então também no verão pode ser feito normalmente. Dá pra todos os fototipos de pele, é super tranquilo. E a duração, assim? É rápida. A aplicação, tipo, ele é o que que seria, assim? Ele dá vários disparos, ele tem um feixe de luz que ele dispara, ele vai direto na melanina, né? No folículo piloso ali, pra matar ali a raiz do pelo. E ele dá disparos, então a gente trabalha por varredura, né? Então ele dá vários disparos por segundo, assim, por exemplo, uma perna inteira, assim, a gente faz em 10 minutos, assim. Nossa, ele é como se fosse, tipo, ele derrete o pelo, vamos dizer. É, ele queima ali a parte da raiz, como se fosse, mais ou menos... Nossa, e daí, depois de quanto tempo, por exemplo, a pessoa vai fazer? Ou ele vai retardando o crescimento? Isso, ele vai enfraquecendo o pelo, né? Então você dá um intervalo de 30 dias, 30, 45 dias, entre uma sessão e outra, a gente vai acompanhando, né, o crescimento do pelo de cada cliente, e vai uma média de 8 a 10 sessões pra eliminar 100%. Nunca mais nasce daí. Aí depois é necessário fazer um retoque, mas assim, às vezes depois de dois anos, um ano... Nossa! Umas duas vezes no ano, é quando você volta a fazer, assim, né? Sim. Nossa, é bem interessante também. Eu nunca fiz porque eu tenho medo também, mas é porque na minha cabeça é isso aí, eu acho que é uma coisa que, nossa senhora, vai... E não sente nada, assim, super tranquilo. Imagina, pra que sofrer, né, com cera e tudo mais? Então, bem legal, e não precisa nem da anestesia e... Nada, nada, nada. Chegou lá? E ele, além de eliminar o pelo, tem algumas regiões específicas, como axila e virilha, que ele clareia a pele, assim. Em alguns casos, assim, umas axilas manchadas, além de eliminar, ele clareia a pele. Trata foliculite, pelo encravado, homens, né, que é... Questão de barba, tem que fazer diariamente, né, então ele ajuda bastante também. Mas dá pra fazer, então, na barba, isso? Faz barba masculina... Mulher, buço, não? Mulher, buço, rosto, tudo. Aí, ó, Fabrício, dá pra você fazer também, se tá interessado aí. Eu quero o pelo nas costas. Dá pra fazer também. Dá pra fazer, ó, ele aí. Nossa, que interessante. Logo, logo a gente vai deixar as redes sociais e tudo mais. Antes, Carla, da gente continuar, eu vou pra um breve intervalo comercial. E a gente volta já já pra saber de muito mais, porque é interessantíssimo esse assunto, hein? Olá, eu sou a doutora Alexandra, ginecologista aqui do Instituto Gris. Se você deseja o que há de melhor, desejo excelência no cuidado com a sua saúde íntima, você tem que vir conhecer o Instituto Gris e participar desse novo conceito em atendimento em saúde feminina. Restaurante Chácara Minas da Água. O local perfeito pra você passar os finais de semana. Com mais de 60 mil metros quadrados, contamos com uma área verde preservada e impecável. Além do maravilhoso café, dispomos de playground, casinhas de bonecas, canchas de esportes, passeios a cavalo para crianças, rendários em meio à natureza, salão de jogos, pesca e solte e diversos locais e atrações pra você desfrutar com a família e amigos. Seguimos todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Em um espaço arejado, proporcionamos conforto, Wi-Fi, excelente atendimento e um delicioso buffet. Estamos localizados em Campo Magro, a apenas 6 quilômetros de Santa Felicidade. Ligue e faça já sua reserva. Telefone WhatsApp 419-9890-6885 ou pelas nossas redes sociais. Restaurante Minas da Água. Referência nacional pra você que quer passar um dia inesquecível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltando então com a nossa programação, hoje temos aqui a esteticista Carla Novinsky. É isso mesmo seu sobrenome, Carla, porque eu não consegui ainda decorar muito bem, né? É Carla Novick. Novick. Já coloquei um S ali, tá tudo errado. Mas é isso mesmo, gente. A gente já vai colocar também as redes sociais dela, da clínica onde ela atende. E continuando com as perguntas, eu queria muito que você contasse como que funciona o seu trabalho. Por exemplo, hoje você contou que já fez serviços autônomos, já atendeu bastante pessoas quando você iniciou na carreira, né? Hoje você tem uma clínica com uma outra pessoa ou tem vários especialistas que fazem outras coisas também? Então, eu tenho uma clínica onde eu atuo na minha clínica também, mas também tem outros profissionais trabalhando com a gente na área da estética mesmo. Ah, é só de estética clínica? Só de estética mesmo. Que legal. Essa é a corporal. Bacana. E vocês atendem, por exemplo, final de semana, feriados? Como é que funciona lá? Tem alguns feriados que dependendo da semana a gente mantém aberta a clínica. Uma vez no mês a gente atende nos domingos. Nossa! E normalmente de segunda a sábado a clínica tá aberta. Sem apresentamento e tudo mais. Sim, você sabe o coragem marcadinho. Aí vocês fazem uma avaliação antes pra ver. Isso, a gente marca a avaliação com a cliente, a avaliação é gratuita. A gente combina o que que tá incomodando a cliente. Junto com a cliente a gente elabora um protocolo específico pra cada cliente. Nossa! Tanto o facial como o corporal. No facial a parte de rejuvenescimento, a parte de manchas. No corporal, celulite, estrias, facilidade de pele, facilidade muscular, emagrecimento. A própria questão da depilação a laser, né? A gente avalia também os pelos. Se é pelo grosso, pelo fino, claro, escuro. Legal! Tudo isso a gente precisa avaliar. E vocês fazem lá também uns enchimentos, uns botox, tudo isso aí também. Fazemos preenchimento, fazemos botox, fiz a sustentação. Nossa, deixa o pessoal toda... Temos tudo na área da estética, a gente. O meu marido fala assim pra mim, ai, você não vai fazer esses negócios na boca porque quando ficar com mais idade vai ficar tudo desbeiçada. Não quer que eu faça nada. Mas hoje em dia é modinha, né? Hoje em dia nem parece que você fez nada porque tá tão... As coisas estão quase natural, tudo. Né? Tanta tecnologia. Você coloca, parece que é teu. Você consegue fazer algo assim pra deixar bem natural, né? Bem natural. Então, igual eu comentei, assim, essa questão da avaliação, a gente vê essa cliente que é algo muito grande, por exemplo, o lábio, né? Ou que é algo mais naturalzinho. Então dá pra fazer algo bem tranquilo, né? Tadinho, tem que levar minha mãe lá. Minha mãe parece um maracujá de gaveta, judiação. Tava conversando com ela hoje, falei, mãe, precisa dar um jeitinho aí, né? Só que ela também tem medo de agulha, tem medo de laser, tem medo de tudo. Ela vai nos cremes, né? E os cremes, quase, né? Desinvasivo. Mas a gente tem outras opções também que não é invasivo, que dá pra tratar tranquilamente, rejuvenescimento, como radiofrequência, né? Que não é invasivo. É um equipamento que a gente passa na pele, onde não dói, ela vai sentir só um calorzinho. Então a gente tem bastante opção, assim. Legal. Minha mãe tá precisando sentir um calorzão. Faz tempo já, tadinha. Me conte, Carla, com toda essa bagagem que você tem de estética hoje, de, vamos dizer, tratando a autoestima das pessoas, né? Que é uma coisa bem complicada de você lidar. Me vem uma impressão de que também tá atrelado à fotografia, porque hoje em dia as pessoas às vezes tira foto pra se sentir melhor, né? E, na verdade, depois da foto, tá, continua a mesma coisa, né? Na estética você consegue trabalhar essa parte mais emocional, vamos dizer assim, que vai dar um ar pra pessoa. Quando a pessoa tem vergonha, você já chegou a pegar alguma pessoa, por exemplo, que ela quer tratar tal coisa, mas ela fala, ah, eu tenho vergonha disso, por exemplo. Mas ela tem vergonha, por exemplo, até de falar com você, digamos assim, né? Sim. Tem esse tipo? É bem comum, assim, a gente pega, diariamente, sempre tem umas clientes envergonhadas, assim, em questão geral, assim, tanto de facial também como corporal, principalmente corporal, né? Vergonha, às vezes, até do marido, às vezes de tirar a roupa próximo do marido, então elas vêm se queixar bastante isso com a gente. Igual você falou, a gente acaba virando psicóloga, né? Então, a gente explica, a gente faz ela entender que, na cabeça delas, elas acham que é só ela ali que tá assim, que, né? Então, isso é algo muito comum. Então, a gente sempre tenta trabalhar a parte da autoestima, junto trabalhar a parte estética da cliente, junto ao psicológico, né? Sim. Porque tem algumas que, às vezes, criam na cabeça algo que não é tudo aquilo ali, né? Sim. Cria um bicho de sete cabeças achando que, nossa, que... E bem no fim, chega lá e dá tudo certo, né? Dá tudo certo. É tudo bem tranquilo. E no meio, assim, agora que você tá há bastante tempo e tal, as suas amigas de infância já chegaram aí no seu estabelecimento? Já fizeram serviço com você? Você tem ainda essa certa amizade ou abandonou todo mundo? Eu consegui manter ainda a minha amizade de infância porque, assim, eu morava em Santa Catarina, né? Eu vim pra Curitiba, então, com 17 anos. Só que nesse meio tempo de estudo e trabalho aqui em Curitiba, eu sempre tô indo pra Santa Catarina. Agora, uma vez por mês, porque, né, tô com... Tive gestação e meninas pequenas, gêmeas, né, ainda. Então, elas tão com um aninho, então, ainda é um pouco mais corrida agora com elas. Então, eu vou uma vez no mês pra Santa Catarina visitar a minha família que mora lá. E vou também ter pra trabalhar. Então, eu tenho um espaço em Santa Catarina também. Ah, que legal! E lá eu atendo as minhas amigas. A família e amiga? Cara, não só amigas, né, os clientes, mas elas continuam vindo comigo. No teu convívio. Isso. E na sua casa, assim, quando você começou a fazer os primeiros procedimentos, você queria fazer os testes na mãe, na tia e todo mundo pra ver se dava certo? Minha mãe, principalmente, né, sempre foi a cobaia ali. Sempre foi a cobaia ali. Ai, mas a minha família são todas vaidosas, assim, então, minha mãe, meu irmão também, então, sempre tem alguém querendo. Sempre, é, sempre tem. E, na verdade, não é uma coisa, assim, que você, como você já estudou bastante, não é uma coisa que você, nossa, eu vou testar pra ver se vai dar certo. Isso, não. Você vai praticamente já com a certeza de que vai dar certo, né? Isso, já vou com a certeza do que eu, eu já vou com o foco do que eu vou fazer, mas a gente usa eles de modelo pra ter resultado, ver como que vai reagir, né, pra gente poder dar um feedback pras clientes depois. Sim. Claro que uma pessoa reage diferente da outra, a questão do organismo, tudo, mas, pelo menos, fazendo em mais pessoas, né, em amigos, praticando mais, a gente consegue entender melhor e como que vai reagindo, né? Sim. Porque eu fiz algumas coisas também no meu rosto, quase não dá pra ver, é só se eu nascer de novo também pra ver. Mas, nossa, eu saí de lá assim, ó, a primeira vez que eu fiz, foi micro, micro pigmentação labial, eu saí igual um pato. E aí, nossa, meu irmão saiu assim, nossa, chorando de tanto da risada. Meu Deus, vai ficar assim pra sempre. Nossa senhora. Eu sabia que não ia ficar assim. Só que eu adorei, eu tirei um monte de foto e falei, nossa, eu vou ficar assim eternamente. Fiz um preenchimento aqui junto. É, parecia isso mesmo. Mas é porque cada um reage de um jeito, né? Cada organismo. Isso mesmo. Não vai ser todo mundo igual. Não. Né? Bacana. E tem alguma pessoa, assim, que você se espelha, que você fala, ai, essa pessoa fez cirurgia e tal, eu quero ser assim, igual essa daqui. Ou que você estudou ela, que você sabe de procedimentos que ela fez. Olha, hoje o estudo acompanha bastante profissionais da área, mas não tem, assim, um ídolo em especial. Né? Eu acompanho, assim, os melhores. Ah, isso é melhor nisso, essa é melhor nisso. Então, eu vou acompanhando isso, mas não... Legal. Um principal, digamos assim. Mas chega a assistir, por exemplo. Isso. Eu gosto bastante de acompanhar junto a Sinari, que ele é um... Trabalha bastante a parte de estética no geral, assim, né? Então, tem bastante profissionais que eu gosto de acompanhar. Legal. E tem algum procedimento que você gosta mais de fazer? Eu gosto muito da depilação a laser. Gosta mais de... Pra você é mais fácil, mais rápido, mais prático? Olha, na verdade, eu sempre trabalhei com tudo, assim, desde o início, mas quando eu comecei a fazer o laser ali, eu vi que aquilo... Gostei de aplicar, assim, e o resultado é rápido, né? Entendi. Então, você faz uma sessão na cliente, a cliente já vem outro mês toda animada. Meu Deus, adorei o resultado. Legal. Tem cliente... Tem também a questão da autoestima também, porque tem clientes que, ah, eu não usava mais saia, bermuda por causa das minhas pernas que eram feias, que tinha um monte de bolinha, que no caso é foliculite e não sei o quê. Então, o resultado é rápido e as clientes brilham o olho, assim. Então, eu gosto bastante. Legal. E essa questão que você falou, foliculite, é aquelas bolinhas que dá, às vezes, nas nádegas, que fala. Isso, também. É a mesma coisa. Também. Porque lá não parece que tem pelo, vamos dizer, né? Em mulheres, por exemplo. Homem a gente sabe que é tudo peludo, mas em mulher não parece que tem, só tem aquelas bolinhas horríveis que, às vezes, ficam marcadas e não saem. E não saem. Né? Normalmente, é quando mulheres trabalham muito tempo sentada, né? Então, fica ali a parte da circulação, a calça, a calça. Então, é bem comum acontecer essa parte de foliculite. Aí, vocês têm esse tratamento específico pra isso também? É. Temos também. Tem protocolo específico, mas hoje, no mercado, o melhor tratamento pra foliculite ainda é depilação a laser. E a gente dá umas dicas, também, pras clientes em casa, né? Esfoliar bastante a região, hidratar bastante. Isso ajuda bastante. Legal. E falando nesses tratamentos caseiros, tem alguma coisa, assim, que você fala que, ah, essa receitinha caseira é top? Porque eu gosto muito de olhar na internet, só que, às vezes, a gente faz uns negócios e tá tudo ruim. Ai, tem que ver. Né? Meu Deus do céu, vira uma aqui faça na cara da gente. Sim. Tem alguma coisinha, assim, receitinha básica que você saiba que dá certo, por exemplo? Olha, de receitinha caseira, assim, normalmente, eu procuro não seguir, assim, na verdade. Nem esfoliante, nada, assim. Nem esfoliante. Porque, por exemplo, eu vejo aqueles esfoliantes que é, por exemplo, açúcar com mel. Açúcar com mel. Café. A gente sabe que, tipo, se você passar na hora, parece que tá incrível. Vai esfoliar, tipo, vendo a olho nu, assim, né? Exato. Mas é perigoso, digamos assim. Em alguns casos, pode machucar a pele. Então, normalmente, eu prefiro não indicar, assim. Não passar umas dicas tudo errado, imagina, né? A pessoa vai fazer que nem falam, ah... Ou deschala alguma coisa que a pessoa já pode aumentar, aí, né? Então, eu prefiro nem dar essas dicas, assim. Que nem dizem, ah, clarear os dentes, às vezes, com carvão. É, então. Ah, vai, todo mundo lá clarear, carvão não clareia nada. Quando eu vejo, tirou todos os maus do dente. Pois é. Então, tem algumas coisas que não dá pra seguir. Eu segui vários, não sigam os meus exemplos que entram nas minhas redes sociais, mas sigam o exemplo de quem sabe, que tá falando, especialista em estética. Porque não é brincadeira quando a gente mexe com a parte, né, do rosto e pele. Sim, é perigoso, né? A gente viu bastante relatos, já, na internet, assim, de pessoas que tentaram fazer coisas em casa. E deu ruim. E deu ruim. Mesmo o microagulhamento, né? Sim. Tentou passar o rolinho em casa ali. Foi uma blogueira, inclusive. Nossa, né? Nossa, imagina, microagulhamento. Acho que, meu Deus do céu, é o ó também, né? Tentar em casa não dá. É demais, né? Nossa, pelo amor, não dá pra tentar. E nesse meio, assim, Carla, tem alguma frase, alguma mensagem que você queira deixar pra, por exemplo, assim, pra dar uma levantadinha na autoestima dessas mulheres que estão querendo fazer um procedimento, algum recado, ou falar pra elas, venham, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, é só falta de maquiagem. Alguma coisa que você queira falar, alguma frase bonita de efeito? Ah, hoje em dia, tá sendo muito procurada essa questão da beleza, assim, né? Então, o que eu tenho a dizer é que a gente tem a nossa beleza interior também, acho que só a parte física não é tudo, mas, assim, se tem alguma coisa que te incomoda, hoje em dia a gente tem muito jeito, muita tecnologia, muitos tratamentos que a gente pode deixar você pra se sentir melhor, né? Pra ficar mais bonita. E é isso. Hoje em dia, muitas clientes, às vezes, têm receio de ir por medo, às vezes, acham que é muito caro. Também, né? Então, como tá tendo muita procura, hoje tá muito comum, né? Tá muito comum até as facilidades, até em pagamento tá diferente. Isso, então, a gente consegue, tá muito mais fácil, né? Sim, é, antigamente, eu não tinha coragem nem de perguntar e fazer orçamento, hoje em dia eu já tenho a cara de pau de tentar perguntar, porque eu tô vendo que muita gente faz, tá muito, as facilidades estão muito grandes, né? E é muita procura. E eu acho que é justamente por conta disso, tá? Uma coisa muito, não é mais novidade, né? Não é mais, nossa, fez um pre... Não sei nem falar. Encheu a boca. Fez mudança em tal coisa. Não é mais uma coisa que é, vamos dizer, luxo. Isso. Não, né? Hoje é necessidade, praticamente. É necessidade. E antes tinha muito aquela questão da, ah, vou começar a guardar dinheirinho aqui pra mim fazer isso. Então, hoje em dia facilitou muito. Hoje em dia tem parcela em tantas vezes. Tem a questão de já ir pagando antes, depois faz e continua. Então, hoje em dia tá muito mais fácil, né? Sim. Hoje em dia tem até carnê, que eu só não passei porque meu nome tá vivo e sujo. Mas tem tudo, né? Ah, você já fez carnê, Fabrício? Eu voltei pro carnê, porque tá difícil a coisa. Mas, muito interessante, Carla, quero que você deixe as suas redes sociais e o seu endereço também, pra que as pessoas possam procurar, fazer uma ligação, fazer um agendamento e, né, consumir esse trabalho, esse serviço. Com certeza vai mudar a vida em pelo menos 50%, garanto, né? Com certeza. Qual que é as suas redes sociais? Pode deixar, Carla. Então, a gente tem o Essenza Estética. É Essenza com dois S's. E-S-S-E-N-Z-A. Tem o meu perfil pessoal também, Carla, não vi que podem procurar por lá também. E o WhatsApp, 419-9896-6591. Legal. Telefone, então, continua aqui embaixo pra vocês, podem anotar. Às vezes tirar uma dúvida, né? Querem perguntar um pouquinho antes. Ai, como é que é? Tem uma dúvida aqui, quero saber tal coisa. É bem interessante, porque aí você já vai um pouquinho mais seguro. Vai um pouquinho com menos vergonha, vamos dizer assim, né? E tenho certeza que vai dar bastante resultado pra vocês. Pra vida, indiquem as pessoas também. Entrem nas redes sociais pra conferir o trabalho dela também. Sempre a gente posta ali antes e depois, né? Sim, a gente tem antes e depois. Temos os vídeos do passo a passo, como a gente faz, tudo explicando tudo bem certinho. Legal, muito bacana. A gente tem hoje uma parceria que a gente faz também, sobre a questão até da articulação a laser mesmo, pela questão, igual você falou, a palavra laser assusta, você sente, acha que vai doer, vai doer, né? Então, a gente sempre dá a primeira sessão, o cliente tem direito a escolher uma região, e a gente dá a primeira sessão cortesia pro cliente conhecer, pra ver como que vai reagir. Nossa, bem bacana. Então, se eu tenho um cliente interessado, é só me chamar no WhatsApp e a gente agenda, faz a avaliação, tudo certinho. Legal, bem interessante. Então, a gente já tá chegando ao final do programa. Vou deixar alguns videozinhos aqui, até umas fotinhos do antes e do depois também, pra vocês conferirem, que é bem interessante ir tendo mais ou menos uma base. Às vezes a pessoa tem mancha no rosto, ela pode tentar resolver o problema, né? Tem algum probleminha que tá incomodando? Vai consultar com ela pra fazer uma avaliaçãozinha. E as fotos aí é pra vocês terem uma base mais ou menos, pra quem não conhece aí esse trabalho. Geralmente, quem vai com uma expectativa sai bem melhor do que esperado. Então, valeu muito a pena conferir, gente. E quero agradecer muito a sua presença aqui, sua disponibilidade. Eu entendo disso. Hoje em dia a gente vive num mundo muito corrido, não tem tempo pra nada. Então, dificilmente a gente consegue trazer as pessoas e vir contar um pouquinho da atividade, do que faz, pra melhorar a vida de todo mundo, né? Então, muito obrigada, Carla. Eu agradeço. Obrigada a você. Espero conhecer o seu espaço também. Vou lá. Sim, vamos continuar. Qualquer hora fazer uns negócios aí. Com certeza. Talvez não estamos rejuvenescidas, né? E, gente, continue com a programação da Rede Central TV. Acompanhe a rede social também do programa Gitaí. E vamos ficando por aqui. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.